Eu acho que até coincidentemente é o meu zúbio, o meu zúbio. Melhor não dizer nada quando pensa que vai fazer da vida. Pode ser que você pegue em caminho sem saída. E não tenha outro jeito a não ser voltar pra mim. E lá fora a chuva vai molhar seu rosto, desmanchar os seus cabelos, madrugada vento frio. Vai ser outro pesadelo quando você se olhar, se encontrar sem mim.